Peral pulando por toda a cidade Estamos aqui no Engenho Central para acompanhar a preparação da 25ª Paixão de Cristo Uma matéria muito legal que vai acompanhar os bastidores de uma das maiores montagens cênicas do país Gente, agora vocês vão conhecer um pouco do pessoal aqui da Paixão de Cristo Tem figurantes, atores, é um grupo muito legal, tem até um menino muito especial com síndrome de Down Que participa aqui da Paixão de Cristo, que você vai acompanhar agora Alô, aqui sou o Maurício, faço sacerdote, vai fazer 14 anos Eu gosto muito de apresentar a Paixão de Cristo Porque aqui nós somos uma família Aqui todo mundo se conhece bem, todo mundo aqui é amigo, a gente se gosta um do outro Então vocês venham assistir a gente, a Paixão de Cristo Meu nome é Vinícius, eu estou na Paixão de Cristo desde 2001 Estou interpretando esse ano o sacerdote Ravid, que vai entregar Jesus à morte E como vocês puderam ver, é muito legal fazer aqui Porque a gente tem um espaço bem grande aqui no Engenho Como vocês puderam ver, o Maurício tem síndrome de Down Ele faz com a gente aqui também, ele faz um dos sacerdotes Então aqui a gente acolhe todo mundo que quer fazer a Paixão de Cristo Oi turma, prazer, meu nome é Fabiano É um prazer imenso estar falando no programa Pepe Rampulano Mas tem 18 anos que eu faço paixão Sou mineiro, é uma imensa, como pode ser? Uma imensa alegria Somos todos juntos, somos todos uma família só É muito maravilhoso O meu nome então é Eucleciano, né? E eu participo da Paixão de Cristo de Piracicaba Há mais ou menos, acho que uns 18 anos já E esse ano aqui eu fui convidado pra fazer o Samir Que é um dos sacerdotes do Sinédrio, né? Eu sou metalúrgico, trabalho com solda e montagem Mariana, eu vou conversar com a figura sensacional Dona Hortência, que participa há 25 anos na encenação da Paixão de Cristo E olha, ela tem uma vitalidade incrível, né Dona Hortência? Olha, eu participei de todos os personagens, mesmo Maria O resto eu já fiz tudo Costurei com a Paixão de Cristo desde 1991 E até hoje ainda faço os cursos da Paixão E fiz várias coisas, sandália, capacete Tudo nós trabalhamos aqui com a Paixão de Cristo Fizemos cenário, entendeu? E adoro a Paixão de Cristo, gosto Fiz de 1989 com o Edmilson Andrade Depois com a Isabel Ortega, depois o João Prata E depois foram os outros vários, vários deles Mudando, mudando, até chegar agora no Carlos ABC Eu faço 74 anos, estou aqui firme Quero ver esse ano que vem, 75, seja forte, vou estar aqui de novo A gente conversa agora com os responsáveis da dança Da coreografia aqui da Paixão de Cristo Nós estamos participando com muito amor e carinho Dessa edição de 25 anos da Paixão de Cristo Pela Corpus Essa é a Ana Neves Está coreografando a parte do Palácio de Herodes Da coreografia E a Lúcia de Gaspar, nossa companheira também Que coreografou a abertura A parte do balé da abertura da Paixão de Cristo Bom, pra mim está sendo muito legal Foi a primeira vez que eu estou participando da Paixão de Cristo E eu estou coreografando o Palácio de Herodes Ah, está sendo tudo muito novo É um evento muito grande Um evento de muito peso na cidade Nós estamos felizes de estar fazendo parte disso Bom, é um prazer muito grande estar aqui Participando da montagem aqui da Paixão de Cristo Nós temos 12 participantes 12 bailarinos aí fazendo a parte da abertura Mostrando resumidamente a Paixão O que ela é, o que ela representa para a Pira-Cigar Agora eu vou passar a bola lá para o Cal Que vai conversar com um dos idealizadores da Paixão de Cristo É com você, Cal É isso aí, Marina É o meu xará, Carlos Alberto Ele tem o nome artístico dele Mas vamos deixar ele contar um pouco dessa história Para você que está curtindo aí Esse especial Paixão de Cristo Então, eu não sou bom de entrevista Já começa assim Eu sou ator, mas nem por isso Mas assim, o que eu tenho que contar É que há 25 anos atrás Uma turma de loucos, né Fazendo teatro no Sesc No qual encabeçou o Admilson Andrade Com a ideia de fundar um espetáculo De grande porte para muitas pessoas Tanto no elenco quanto assistindo Aí resolvemos que a Paixão de Cristo seria Uma boa ideia por ser um espetáculo universal E estamos aí, desde a fundação Há 25 anos atrás, até hoje na batalha Sobraram muito poucos Tem eu, a dona Hortência O Raul, que assiste a direção o teano E o Jefferson Massal Aquela corridinha básica O Paulo Carreira Mas alguns dois anos depois Dois, três anos depois Do início mesmo tem eu e o Raul Quais os personagens que você fez E quais que te marcaram mais? Você quer dizer, quais eu não fiz, né Porque, que eu lembre Eu não fiz o Jesus dessa Paixão Mas já fiz o Jesus do Marcelino Pão e Vim Outros espetáculos E aqui eu não fiz o Jesus O Barrabás, o Caifás, o João Batista E eu acho que só os demais Todos eles já protegeram de ser Agradeço a atenção de vocês E estamos aí Provavelmente esse ano Encerraremos a carreira com Buda de Prata Aqui na Paixão de Cristo Muito obrigado A gente conversa agora com o Sérgio Regonha Ele é o presidente do Grupo Guarantã E vai falar um pouco pra gente Dessa responsabilidade, né Guarantã é 25 anos Fazendo a Paixão de Cristo, né É uma responsabilidade grande Com a cidade Que já faz É uma história da cidade Já faz parte da história da cidade É um espetáculo onde nós temos Em média 600 pessoas participando Entre elenco E pessoas dos bastidores E mais Todo ano você tem que pensar em coisas novas 25 anos Todo ano você tem que estar pensando O que eu vou fazer de novo Pro público vir Pro público conhecer Quanto a cuidar desse espaço Que vocês estão vendo aqui É... Nosso trabalho começa em setembro Então desde setembro Nós começamos as oficinas de teatro A como trabalhar Digamos que nem acabamos A Paixão de 2014 E já estamos preparando Ali 2015 também E olha Muita gente liga O Grupo Guarantã A Paixão de Cristo Mas existem outros trabalhos Que o grupo executa, né Conta um pouco pra gente Desses outros trabalhos Sim, o Guarantã Além da Paixão de Cristo Nós temos a nossa sede Que é o ECA Guarantã Que fica na Luz de Queiroz 165 Lá nós temos curso de teatro Nós temos vários grupos de teatro Que ensaiam lá dentro E sempre estão precisando de atores Nem que não sejam atores Também não precisa ter experiência Além de aula de dança Que nós temos lá também Nós temos uma banda A banda H7 de Pirescaba Também ensaia lá dentro Então nós temos um espaço cultural alternativo Que serve pra turista E além da Paixão de Cristo Que é o carro-chefe do Guarantã Muito obrigada pela sua participação Aqui no Peru Vlando E parabéns pelo seu trabalho Obrigado a vocês Calma, a gente vai conversar agora Com um personagem aqui Que já fez de tudo Já interpretou É assistente de direção Faz adaptação do texto É o Raul Raul, conta um pouco pra gente Dessa história Que tá desde a primeira edição Aqui da Paixão de Cristo Essa história é longa Faz tempo que eu tô aqui Desde 1990 Quando o pessoal se organizou no Sesc Pra fazer a primeira Paixão O grupo teatral do Sesc Nós fundamos o grupo Guarantã Fizemos na Exalc Depois no Parque da Rua do Porto Depois no Engenho Estamos aí Já participei de todas as maneiras possíveis Como ator Como Poncio Pilatos Como Caifás Narrando Agora faço adaptação do texto Sou assistente de direção Do Carlos ABC Então, nossa Isso aí faz parte da minha vida Desde sempre Raul, como que é Fazer adaptação dessa história Que é universal Que é a mesma história Todos os anos Mas qual que é o toque Que tem que ter Pra ter uma emoção Diferente a cada ano Então, você sabe que Eu tenho tido um cuidado Tentado ter esse cuidado Na adaptação do texto De trazer mais próximo da gente O que eu considero ser O Cristo possível Conta-se, né Que Cristo fez muitos milagres Muitos e muitos milagres Eu acho que o milagre maior Dessa história toda É o amai-vos uns aos outros Esse é o milagre Que você tem diariamente Se você conseguir fazer isso O mundo vai ser diferente Vai ser totalmente Porque a gente não consegue É difícil fazer É difícil Então, o meu mote Pra escrever esse texto É trazer ele De maneira mais humana possível O mais próximo possível Gostaria que o Cristo Estivesse falando com seus discípulos Com a arquibancada Com quem vê Com quem Com quem recebe A reverberação desse trabalho Então, é tentativa De trazer a história Pertinho da gente Pertinho da gente Simplificar Simplificar, eu digo A linguagem Não a Toda essa história Tudo que esse homem Representa Mas aproximar O máximo possível E daí Todo ano a gente Coloca uma cena a mais Uma cena a menos A gente vai trocando Algumas cenas São cenas Tem cenas essenciais Tipo a crucificação O julgamento A santa ceia A gente tem que manter Mas outras Que também ilustram Essa pessoa Que trouxe Essa mensagem Fabulosa A gente vai intercalando Trocando E vai mantendo A mesma história Só que de uma maneira Um pouquinho diferente Toda vez Raul, primeiramente Parabéns pelo seu trabalho E muito obrigado Pela sua participação Aqui no Perambulando Obrigado eu E parabéns vocês Tantos anos de Perambulando Parabéns pra vocês também Obrigado mesmo Raul Tem a marcha aí também, né? Gente, as mães Não precisam ficar exatamente Em algum lugar Elas ficam preparadas Pra ir no lugar Que tem a marcha De soldados ainda, tá? A gente conversa agora Com o consagrado Diretor, ator Carlos ABC Carlos, conta um pouquinho Pra gente Essa emoção De dirigir A Paixão de Cristo Pois é É um espetáculo Muito grande De muita responsabilidade E é uma coisa Que a gente mexe Muito com a emoção Dos atores E da plateia também, né? E esse ano aí Comemorando os 25 anos De Paixão de Cristo Piracicaba Que é um marco Na história de Piracicaba, né? E é isso Estamos Pondo todo o gás possível Aí nós e o elenco, né? Vamos fazer uma coisa Uns momentos bem festivos Durante o espetáculo Pra comemorar esses 25 anos De Paixão de Cristo São mais ou menos Quantas pessoas envolvidas aí? Então Nós temos a base De 420 Mais ou menos Por enquanto Porque as inscrições Vão até semana que vem ainda Então por enquanto Temos 420 Com perigo de aumentar E provavelmente Vai aumentar Pra semana que vem E olha Não é fácil Dirigir essa turma toda, né? A gente vê você Você não para Tá em todo lugar Dirigindo Vendo áudio Vendo tudo Como que é isso? É bastante complicado, né? Porque como você viu É muita gente Muita responsabilidade, né? Tem que ver som Posição de arquibancada Posição de cenário Cenário Figurino Iluminação Enfim É muita coisa E coordenar a cena, né? Hoje Por exemplo A gente tá adequando As cenas nos espaços Junto com o som Tudo junto, né? Então é uma loucura Mas a gente vai coordenando Aí tem a ajuda do Raul também Raul Rosados Que tá fazendo assistência De direção, né? E o pessoal da diretoria Do Guarantan Que também colabora Assim pra aglutinar as pessoas Pra ajudar Orientar A cena entra por lá E por aqui Mas é muita coisa, viu? Eu fico Chega num momento Assim que você perde o fôlego, né? De tanto andar De um lado pro outro Aqui é muito grande também, né? Então assim, é muita Muita energia realmente Mas no final de tudo O resultado é muito gratificante, né? Pois é A gente vê tudo isso em cena depois, né? Com iluminação Com figurino E a reação do público, né? Isso daí já nos gratifica muito, né? Porque realmente aí você vê a emoção O público chorando, né? Se emocionando nas cenas É muito legal É muito bacana É isso que a gente espera O nosso pagamento na realidade é esse, né? Mais do que qualquer coisa A gente faz o espetáculo pra plateia, né? Pro deleite da plateia Pra emocionar essa plateia E vem gente de tudo quanto é lugar, né? De Piracicaba, região Esse ano, inclusive, assim Nós tivemos comunicado De que pessoas da Argentina Estão vindo assistir o espetáculo Então é uma felicidade muito grande Acolher todas essas pessoas Carlos, e tem uma responsabilidade melhor Que a Paixão de Cristo aqui de Piracicaba É o segundo maior espetáculo a céu aberto, né? Exatamente A gente só concorre, né? Entre aspas, concorre também Mas assim, com o espetáculo O Paixão de Cristo da Nova Jerusalém Em Pernambuco, né? E com a vantagem que eu acho, né? Que eu já estive lá assistindo E aqui, o público aqui Com a diferença que o público aqui senta E assiste tudo confortavelmente sentado, né? Tem toda a estrutura E aqui não precisa ficar andando De cena em cena Não tem perigo de ficar ninguém na frente Então assim, eu acho que a gente tem essa vantagem ainda Sobre a Nova Jerusalém Mas eu acho assim Na realidade, assim A gente não compete com ninguém A gente só quer fazer o melhor possível E agradar, assim, o máximo possível As pessoas que vêm assistir o espetáculo Carlos, muito obrigado Pela sua participação aqui no Perambulando Olha, fiquei muito emocionado Porque eu nunca vi de perto, assim Os bastidores Acompanhar na arquibancada É uma emoção muito grande Mas os bastidores, né? Você vê na pele O pessoal trabalhando É muito legal Muito obrigado mesmo Pela sua participação aqui no Perambulando Imagina A gente que agradece mais uma vez Aqui a participação de vocês Do Carl, né? Do seu pai Que desde o início da Paixão de Cristo Vem cobrindo o espetáculo A gente só tem a agradecer E é por causa disso, né? De parcerias assim Que a gente está com esse espetáculo Completando hoje em dia 25 anos E nós vamos encerrar aqui Com uma coisa muito legal É o almoço com todo o elenco É maravilhoso isso, né Carlos? Pois é Nós temos Nesse ano Nós temos Esse final de semana Esse domingo E no próximo também Um almoço, né? Uma celebração que eu digo, né? Com todo o elenco, né? Aí as pessoas já almoçam Todas juntas aqui E aí mais tarde Um pouquinho A gente recomeça os ensaios É isso Vamos fazer uma celebração Em conjunto aqui Vamos lá, então? Vamos lá Não dá pra ganhar papá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL